A Casa de Ferro de Maputo foi implantada em 1894 pela colónia portuguesa na antiga Lourenço Marques, atual cidade de Maputo. Naquela altura foi implantada para ser a residência oficial do governador de Moçambique, porém não chegou a ser por ele habitada. Por diversas razões, esta infraestrutura já foi removida para vários locais. Já funcionou como tribunal, instituição de caridade, serviços de geografia e cadastro, museus e até hoje funciona como Direção Nacional do Património Cultural. Sede de todos os museus de Moçambique, lugares históricos que defendem e conservam os nossos monumentos. Estas informações o Telejúnior obteve com Emmanuel Dionísio, gestor do Património Cultural. Falou-nos também das informações que as crianças podem obter indo lá visitar. A Casa de Ferro, ela surge ou foi implantada por volta da segunda metade do século XIX. E estamos a falar mais ou menos de 1894, de 1894, de 1893, de 1894. E ela foi implantada neste país na altura colônia portuguesa, não é? A Casa de Ferro era uma província, era uma província, com a capital Lorentz Marques, Chato Almaputu. E a Casa de Ferro, qual foi o contexto, ou como é que ela foi ou chega a ser implantada em Moçambique? Porque na altura, o governador-geral de Moçambique havia sido aconselhado pelas estruturas do governo, que no cômodo, havia um ensaio de casas similares como estas que nós estamos aqui a ver. E ele ficou curioso, gostou da notícia e acabou pedindo também que fosse implantada uma casa do gênero Moçambique. E ela realmente foi implantada na atual Maputu, na altura, a Lourenço Marques. E foi implantada no intuito de servir de sua residência, residência oficial do governador de Moçambique. Para finalizar, Emmanuel de Elísio mostrou-nos um pouco mais do que podemos encontrar nesta casa. Música 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 Música